e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro é com muita alegria que retornamos aqui para continuarmos o nosso estudo da obra Nosso Lar ditada pelo espírito André Luiz na psicografia do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá caros ouvintes estamos retornando ao estudo do capítulo nove do livro Nosso Lar problemas de alimentação. No programa passado nós terminamos falando sobre a decisão do governador de nosso lar em realmente mudar a alimentação da colônia. Ele tomou uma decisão não sozinho, ele ouviu os mentores do Ministério da União Divina e tomou algumas decisões. A primeira decisão para a gente relembrar foi fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, depois ele determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração, depois ele deu uma advertência né ao Ministério do esclarecimento onde estavam os cientistas, depois ele proibiu os auxílios que eram enviados às regiões inferiores do umbral, proibiu temporariamente esse intercâmbio, essa ajuda e pela primeira vez ele mandou ligar as baterias elétricas da cidade que emitiam dardos magnéticos para defender a cidade. Nós até lemos o capítulo 20, lemos o capítulo não, lemos alguns trechos do capítulo 20 do livro Os Mensageiros e que o Alfredo, que é o administrador do posto de socorro de Campo da Paz, ele explica para o André Luiz o porquê das armas que o André Luiz vê também na muralha lá do posto de socorro. E aí eu achei muito interessante quando eu estava relendo esse capítulo, no final, no final desse, desse relato do Alfredo, que é o administrador do posto de socorro, ele para, é, para finalizar a a história que ele contou sobre a necessidade das armas, ele conta uma uma lenda popular da Índia, que diz que um santo homem lá da Índia, ele viu uma serpente, ele ouvia falar que uma serpente muito perigosa ficava lá no caminho dos peregrinos, mais ou menos assim. E ela atacava todo mundo que passava por ali. E aí ele resolveu passar pelo caminho e orientou a serpente que ela não fizesse isso com as pessoas que passassem ali, não é? E ele, ele, a serpente resolveu dar ouvidos a ele. E ela não mais atacou ninguém, mas aí ela começou a sofrer pedradas, ela começou a ser machucada pelas pessoas. E um tempo mais tarde, esse homem santo passou pelo mesmo caminho e viu que ela estava muito amargurada e ela falou para o homem santo, olha, eu fiz o que o senhor falou, mas as pessoas, eu não ataquei mais ninguém, mas eu comecei a ser atacada. Todo mundo me batia, me tacava pedra e o que que o senhor me diz disso? E aí o sábio, o homem, falou assim para a serpente, minha irmã, houve engano da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância. Mostra os teus dentes e emite os teus silvos. Então é a questão da defesa, é o que o governador, quando ligou as baterias da cidade, ele em momento nenhum ele queria combater, queria brigar, queria ser violento. O interesse dele era defender a colônia como um todo. Então ele tinha que mostrar que ele também tem poder. É a historinha da fábula indiana, que ele falou para a serpente não morder, não matar ninguém, mas mostrar os dentes, ela poderia usar os seus silvos. É como Jesus diz no evangelho que tem ocasião que nós precisamos ser mansos como as pombas, mas tem ocasião de prudentes como a serpente, que mostra o dente e dá os seus... Xiii! Acho que é o chocalhar, né? O problema é o nosso desequilíbrio em cima disso. É isso que nós temos que educar, né? Pomba e nem a serpente, porque a gente ataca e morde peixe. No livro, nós recordamos aqui no livro Paulo Estevam, no início da jornada de Paulo, para pregar o evangelho, né? Jesus a todas as nações, missionário realmente, sem ele não teríamos evangelho no ocidente. E ele vai e já arrumam, já quer ir lá pregar no cinedro, né? E aí eles arrumam um mandato, eles arrumam uma prisão para ele. E aí, na primeira oportunidade, eles querem prendê-lo, no início da jornada. Eu não lembro qual capítulo do livro, qual parte. Estou sem o livro aqui, mas ele diz assim, ele se defende, onde o mandato? E aí, o pessoal fica parado, não tem tal, sem mandato você já pode me prender. E aí, ele se defende de novo, em outra situação, fala, eu sou cidadão romano, não é? Porque ele tinha uma missão a cumprir, como todos nós. Então, a defesa é o instinto nosso, sem agredir o outro. Esse é o equilíbrio que Paulo teve, sem agredir a defesa, porque ele tinha a missão. A hora que chegou para ele desencarnar, ele desencarnou, né? Ele ficou preso em Roma, durante um bom tempo. Não, a preocupação dele não era salvar a própria pé. A pé, exatamente. Era a missão que ele tinha que fazer. Isso. Um exemplo prático do nosso dia a dia, a nossa saúde, nós estamos falando aqui do capítulo da alimentação, quando nós ficamos doentes, a gente não vai procurar um médico, um remédio, alguma coisa que nos cure, é a defesa nossa. Porque a gente não pode cair, né, Teresa, naquele pensamento, não. Tudo depende de Deus, realmente, tudo depende, tudo é Deus que decide, mas nós temos que fazer a nossa parte, sempre. É obrigação nossa. É bater e a porta se abrirá. Isso, tem que levantar e bater, né? Mas tem que levantar e bater e fazer o movimento. Exatamente. Não tem como, né? Bom, então nós estamos no, repetindo, né? Nós estamos no capítulo nove, sétimo parágrafo, a linha que nós estamos é, vamos ler, começar a ler hoje, é a quadragésima terceira. Não houve combate. Então, ele ligou as baterias, mas não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas houve resistência resoluta. Por mais de seis meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos, que a gente não sabe o que é. Enquanto encarnados, se o André Luiz, se os espíritos não explicarem para a gente que elementos solares são esses, a gente sabe que é o raio do sol. Mas que elemento é esse? Que a gente sabe que o sol é remédio, a gente sabe. Nossos corpos precisam de vitamina D, mas ela só é fixada se a gente tomar sol. E eu tinha uma amiga que dizia que ela curava brotueja se ela botasse a água no sol e banhasse com aquela água. Então, que tem remédio nos raios solares, a gente sabe que tem. Mas quais são esses elementos, a gente não sabe. Essa é a situação, o comportamento nosso do dia a dia, se a gente pegar, quem está nos ouvindo também pode lembrar de alguma situação da vida em que você estivesse fazendo uma coisa que você gosta muito e você esquece até de comer. Há aquela satisfação nisso. Eu contei aqui outras vezes que na minha infância eu ia para a casa da minha tia em Caxias e aí, naquela época, né, a gente pegava, os primos eram cinco, fora os vizinhos. Então, era muita criança, né? E aí a gente ia jogar bola. Era o que eu gostava de fazer. Então, a gente pegava um pedacinho de pão, porque não dava pão para todo mundo, né? Era muita criança. Então, um pedacinho de pão, um pouquinho de margarina, assim, manteiga e aí um golinho de café. E era só, e era o dia inteiro jogando bola. Eu esquecia, porque era o que... De comer, era. De comer, esquecia de tudo. Então, a gente ficava horas, então aquilo. E nós pegamos aqui também, Tereza, isso aqui, porque ele não diz aqui, mas esses que ficaram isolados, já vão ter a restrição da alimentação. Já vão entrar no ritmo certo. Lá no calabouço. No calabouço, exatamente. Lá no cantinho do pensamento. E aí começa a educação. Seis meses. Seis meses. Começa a educação. É aquilo, fazendo analogia, é a dor ao cílio que está explicado, muito bem explicado no livro Ação e Reação. É aquilo que nós lemos outro dia aqui da história do Timbolão. Lembra? Não. Do Juca Lambisca. Juca Lambisca. Eu confundo com outras vezes. Juca Lambisca. O Juca Lambisca, personagem, o título do livro é esse. Juca Lambisca. Psicografado pelo Chico. E aí conta a história dele, uma criança que comia demais, comia, comia e desencarna querendo continuar a comer. E eles têm que amarrar ela. Amarra. E aí tem que reencarnar com um problema estomacal. E já desde criança começa a dosar. Já está na... Então já está na dieta. Na disciplina. Que já disciplina que já deveria ter sido antes. E vamos colocar um exemplo máximo, que é o expoente maior que é Jesus, nesse que a gente está falando. No livro Boa Nova, livro sensacional, trechos ali da vida de Jesus que não estão no Evangelho. Então são informações, sabe, muito, muito assim, muito bonitas e excelentes para a gente analisar. No capítulo 17, é Jesus na Samaria. A mulher samaritana. Exatamente. Quando ela vai pegar água no poço de Jacó. E o Jesus está acompanhado de Felipe, André e Tiago. Eles deixam Jesus ali e vão procurar alguma coisa para comer, porque eles andaram, estão com fome. E Jesus fica ali. E aí vem a mulher pegar água. Quando ela começa a pegar água, ele começa o diálogo com ela. Vamos pular o diálogo que não nos interessa para o assunto. É muito interessante, mas não é. Muito, muito interessante, mas não é o assunto que nós, que nos diz respeito hoje. E aí no diálogo vai, e aí nisso o diálogo transcorre, já tem, e ela vê que ele realmente é um profeta e ela chama a família, é uma aldeia, né? Rapidinho vem gente, é o único poço ali. E aí fala do profeta, ele começa a pregar o Evangelho, ele é Boa Nova. Nisso chega Tiago, Felipe e André. Eles chegam de volta. Tiago, Felipe e André, isso mesmo. Eles chegam de volta. E aí, com comida. Se eles estavam com fome, Jesus também estava na cabeça deles, né? E aí Felipe fala assim, aproximou-se de Jesus e rogou-lhe carinhosamente, mestre, por favor, aceita um pouco de pão. É indispensável cuidar-lhe do sustento, descansar e comer. Ele está preocupado com Jesus, né? Aí Jesus responde, não te preocupes, Felipe, disse o Messias com reconhecimento, não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo, com interesse. Antes de tudo, o meu alimento é fazer a vontade daquele pai misericordioso. É justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. Então, é claro, em Jesus para-se os processos de raciocínio, como diz Emmanuel. Mas fazendo uma comparação, Jesus vai me permitir eu fazer. Quando eu saía para jogar minha bolinha, que não sentia fome depois, claro, no final do dia eu queria comer, né? E virava um... Mas não sentia, fazia o que eu gostava. Fazendo a comparação aqui, meu Deus, me perdoe. Mas o que Jesus está falando, meu alimento é fazer a vontade de meu pai. Então, como nós estamos lendo aqui, que foram reduzidos, estão ensinando a ele a inalação dos princípios vitais da atmosfera, que é o futuro do planeta. É, e que é o que o governador, a preocupação era essa. O povo de nosso lar, os habitantes do nosso lar, estavam se comportando tão materializados quanto os encarnados, mas não era para isso. A colônia já é para desenvolver a espiritualidade dos habitantes. Não tem na biografia de Maria Tereza que ela, relatando, em alguns biólogos, relatando que ela só comia um pouquinho de arroz por dia. Mulheres de arroz e água, coisa muito pouco. Porque o que alimentava ela, era o que ela fazia, o amor que ela tinha dentro dela. Vai ter um capítulo aqui, nosso lar, mais na frente, que é o capítulo amor, o alimento das almas. Ah, isso, vai ter lá na frente. Então, aquele que ama, ele está alimentado, né? Com certeza. Então, gente, a Tereza falou, a gente ia até falar, mas ela já falou. Então, vamos ter um capítulo amor, alimento das almas. Eu estava pensando nisso. É, amor. Eu tinha estar anotado. Então, por quê? A obra de André Luiz, gente, como a obra básica, é uma sequência de ideias. Você não pode ler, claro, não pode, mas o raciocínio legal de fazer, bom, é você encadear as ideias, como é no Livro dos Espíritos, como é no Evangelho, como é na obra básica e como é aqui na obra de André Luiz também, né? Porque é um encadeamento. Ele já está falando aqui nesse capítulo, o problema da alimentação. Está dizendo que a alimentação é um problema pelo que nós fazemos com ela. Mas não está dizendo que é para a gente ficar sem ela. Não. Mas ele vai dizer lá na frente que o verdadeiro alimento da alma é o amor, não é? É isso. Então, vai porque nós vamos chegar à nossa fatalidade, é o bem. Os Espíritos são claros em dizer isso o tempo todo. A nossa, quer queiramos ou não, vamos ser felizes. Ah, não quero ser superior, mas vai. Vai, um dia vai. E aí nós vamos chegar ao nível do amado Tereza de Calcutá, de que o alimento dela era ajudar o próximo. Ela estava se alimentando e não sentia. Comia o básico, essencial para sustentar aquele corpinho, coitado. E doente, né? E muito doente. O nosso problema é o supérfluo, né? São os nossos excessos. É a manteiga que os serviços de alimentação foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera. Depois dessas décadas todas de sofrimento, sofrimento assim, de confusão, agora acabou. Agora eles vão ser educados realmente e foram reduzidos à inalação dos princípios vitais. Não tem mais aquela comida, não tem contrabando, não tem, acabou. Isso, não tem. Esse é o que vai continuar. Ele fala da água, né Tereza? É, ele fala que a água misturada com os elementos elétricos, que a gente não sabe que elementos são esses, solares, muito menos, e magnéticos. Agora gente, a água, a água, o velículo, é um líquido. Nós vamos ter um capítulo só sobre a água, né? Que é o bosque das águas. Ele fala aqui da água misturada a elementos solares, porque a água tem essa propriedade de veicular esses elementos. Por isso, a água fluidificada, né? Que os espíritos recomendam, né? Aquela oração que nós fazemos, não necessariamente tem que ser só na casa espírita, né? Ou em qualquer outra denominação religiosa. Mas pode ser dentro da nossa casa, no culto do evangelho do lar. Nós estamos ali concentrados, lendo o evangelho, fazendo a nossa prece. Os espíritos põem um remedinho ali, caso seja necessário, né? Então, a água, a importância da água fluida, a importância disso. Na casa espírita, que é o lugar mais habitual quando se faz isso, né? Na questão da água fluídica. Aproveitando, falando dessa questão da água fluídica na casa espírita, é importante a gente atentar para alguns, assim, um detalhe. A água fluídica, quem leva a água fluídica para casa, né? É, claro, vale, vale a intenção. Vou fluidificar a água, vou levar para casa. Mas, como ela está aqui dizendo, olha, princípios vitais da atmosfera, né? Então, ela absorve os princípios vitais do nosso comportamento também. Se nós levarmos a água fluídica para casa... Vai rezando até chegar em casa. Vai rezando, vai fazendo o prece, por quê? Por exemplo, estamos de carro, gramas a fechada e dizemos para o seu irmão, assim, graças a Deus, vai com Deus de coração, está ótimo. Mas, se não for, a água que você, que foi fluidificada, já não está mais. Com certeza. Não é? Então, é complicado isso aí, né? Então, a água fluídica, claro que ela vai, os espíritos sempre vão ter a boa vontade, mas depende do nosso comportamento manter aquele fluído ali. Isso. Então, vamos continuar a ler, né? E nós paramos, não houve combate, nem ofensiva. Por mais de seis meses. Já lemos isso, que foram reduzidas, né? Os serviços de alimentação foram reduzidos à inalação de princípio vital da atmosfera, através da respiração e a água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos, também passou a ser alimentação. E agora, o Lízias vai falar para o André Luiz, uma coisa muito importante. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Por quê? A indignação, ela é permitida, porque Jesus se indignou. O problema é como a gente se indigna. E Jesus, a gente até tinha colocado, Jesus, ele se indignou contra o que estavam fazendo com a população, com o povo, com as pessoas. Ele não se indignou com o que fizeram com ele. Ele até pediu a Deus para que perdoassem, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas, no capítulo de Mateus, capítulo 23, Jesus fala sete vezes, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que serrais o reino dos céus diante dos homens. Depois ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais as casas das viúvas. Então, nessa hora, Jesus, é, Mateus, capítulo 23, item 13. Então, nessa hora, Jesus também se indignou. Porque o problema é que a nossa inferioridade, quando a gente se indigna com alguma coisa, a gente já fica violento. A gente já fica com raiva, já quer partir para a briga. E não é essa motivação. Não deve ser essa a nossa atitude. Porque Jesus estava indignado com a hipocrisia do povo que conhecia a lei de Deus. E aí, como governador, também a mesma coisa. Ele ficou indignado porque ele teve paciência, ele explicou, todo mundo já sabia o que era para fazer e estava todo mundo ainda na rebeldia. Então, ele tomou uma atitude. O Emmanuel comentou isso aí. Está no livro Luz do Caminho, Indignação. Tem uma página, né? Está aqui. Tem uma página. Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, Mateus 23. Isso. Pode ler? Dá tempo? Dá, né? Um pouquinho. Cristo nunca examinou o campo, ele diz assim, ó. Cristo nunca examinou o campo do seu apostolado, cruzando os braços com ternura doentia. Ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. A indignação contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do evangelho. Jesus indignou-se contra a hipocrisia de sua época, contra a insegurança dos companheiros, contra os mercadores do templo. Como protótipo da virtude, o mestre nos ensina a indignar-nos. Suas reações nobres verificam-se sempre, quando estavam em jogo os interesses dos outros. Isso. O bem-estar e a clareza de dever dos semelhantes. É igual o governador, né? Mas isso tudo, gente, sem violência. Claro. Quando se tratava de sua personalidade divina, que pedia Cristo para si. Nada. Que disputou para si mesmo no apostolado. A voz divina que se levantou com a enérgica majestade no templo para exortar os vendilhões, era doce e humilde no dia do calvário. Olha que bonito isso. Para os outros, para os outros trouxe a salvação. O júbilo é a vida, defendendo-lhes em interesse sagrado com energia poderosa, poderosa. Para ele, preferiu a cruz e a coroa de espinhos. Na nossa indignação, desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os outros. Deus nos abençoe e muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.